Oi, gente! Aqui é o Mundo da Menina e quem tá falando é a Julia Garcia. Hoje eu vou ensinar a fazer o marcador de livro com uma borboleta. Ai, eu amo ler e eu sempre perco a página. Então vamos começar. Eu tô lendo esse livro aqui. É de mistério e eu adoro mistério. A gente vai medir o marcador. Ah, tá do tamanho perfeito. Aí você vai cortar no meio. E cortar mais uma vez. Aí você vai colar um no outro pra ficar bem grossinho, sabe? Vamos passar um pouco de cola. Vai ficar assim. Agora a gente vai começar a fazer a nossa borboleta. Eu vou pegar um papel bem estampadinho. Primeiro a gente vai dobrar no meio. Depois a gente vai dobrar outra vez, formando um quadradinho. Agora a gente vai abrir nosso quadrado e colocar o dedo no meio dele. Vamos amassar um pouquinho a ponta. E vamos formando um teto. Assim. Agora a gente vai virar o papel e fazer do outro lado. A gente vai pegar essa pontinha e juntar com essa. A gente vai virar e pegar essa ponta. Vai ficar essas dobrinhas. Então a gente coloca pra cá. Sempre tem que ficar um pouquinho pra fora. Porque aí a gente doa. Agora a gente vai fechar a nossa borboleta. E fazer assim com a asa. Depois a gente abre ela e nossa borboleta ficou pronta. Olha que legal que ficou a nossa borboleta. Ela tá linda, não tá? Só falta voar. Agora eu vou colar ela no nosso marcador. A gente passa um pouquinho de cola na ponta. E fica segurando um pouquinho. Acabei. Olha que lindo que ficou. Ai, agora eu vou testar no meu livro. Pode ver onde eu tava mesmo? Ah, lembrei. Olha que máximo. Me deu até vontade de ler. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Mundo da Menina, dá uma curtida e comenta o que você achou. Um beijão e até a próxima. Não, hoje não. Seu pai me ligou. Vamos jantar fora. Que legal. Vamos comer pizza? Preciso me trocar.